Fala, camarada! Aqui é o Drau e tamo hoje, mano, de Uta Rapto das Cavernas com uma família bem grandona. Ó o tanto de Uta Rapto que tá aqui com a gente, ó. Um monte. Tem até os Fiatis no meio também. E aqui nas locas tá bem movimentado, mano. Tem um Camaraçauro ali sendo caçado por três Acrocatossauros. Só que os Acrocatossauros tão apanhando muito pra ele. Eu acho bem difícil eles conseguirem vencer. Fora isso, tem uns Alossauros chegando ali também. Ó, levou mais uma. Passou aqui, levou uma rabada no meio da... No meio do lombo, mano. Ó o outro ali. Tá loucão? Ô, 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 o Acro mordeu. Acro mordeu ele. Passou ali mordendo, mano. E esse bicho é muito doido, esse Camara, hein. Tá tentando bater na gente, sendo que a gente tá ali na briga, mano. Vacilão, vacilão. Tomara que o Zagrocatossauros te venha. Agora o Zagrocatossauros tem que deixar ele sangrando pouco. Meu Deus, eles tão teleportando, mano. Tá dando lag, hein, ó. Tão teleportando pra cara. Mano, não pegando na gente essa rabada, eu já fico muito de boa, ó. O Acrocatossauros mordeu e levou mais uma, mano. Ih... Ih... Qual é, mano? Sai pra lá, cara. Será que você der um pisão aqui perto e pega na gente, mano? Talvez pegue, hein? Ó, o bicho tá dançando, ó. Tá dançando, mandando amizade. Ó, mandando amizade pra ele também. E o que tá bem machucado, o que tá machucadaço aqui, mano. E ó como é que tá a situação dos Acros. Tô tudo cheio de lá, fazendo corpo. Ô, e tá mordendo. Meu, vai pra ele levar pisão. Meu Deus, como é que não pegou, mano? Ó, o outro foi pra cima também. Deu mais uma. É, mano. Se eles continuarem mordendo assim, de boinha, sem apanhar, pode ser que eles consigam vencer, hein. Ó, o outro... Ó, mordeu e saiu. Boa, mano. Os Acros Cantor Sávano até que são um monte de briga. Mas pra matar o Camara de Acros Cantor Sávano, mano, vai demorar muito. Se fossem 3 gigas, ela é garantida a vitória, mano. Ela é garantida. Ó, ó, ó. O Camara tá dormindo aqui só, mano. Tá dormindo muito, mano. Ó, passou mais um mordendo. Mordeu. Beleza. Eu tô batendo a fé que os Acros são bem corajosos. Ó, os bichos tão queridos. Deixa eu gritar também. Ó, gritar também pra chamar a atenção aqui de algum espino, de algum rex. Só poderia ficar mais louco ainda se chegarem aqui e sair brigando com esse Camara, com os Acros, mano. Sim, mano. Ah, aqui não vai dar pra eu assistir. Eu vou ter que descer, hein. Negócio que é bem arriscado se eu descer, mano. Aí tá dando a volta lá por trás do prédio. É isso, ó. É, mano. O Camara de Acros Cantor Sávano tá que foi esperto agora. Vamos vir pra cá. Ah, não. Tá pra ali, ó. Voltou. Voltou. Calma, Acro. Calma que eu tô só assistindo, mano. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó, tá baratinho ali, ó. E tá aqui gasta de estamina dando pisão, mano. Tá aqui gasta de estamina. Esse ali, se continuar assim, vai cair. Ó, deu mais um, mano. Olha, Acro. Sai pra lá. Eita, eu vou ter que ir atrás do ali, mano. Deixa eu tentar chegar perto pra ver a situação que tá o Camara. Que daqui não dá pra ver, não, se ele tem machucado no corpo. Deixa eu ver. Ó, tá todo... Tá todo... Ô, meu Deus. Me assusta não, mano. Ele me assusta agora. Tu é doido, né? O bicho vem correndo na minha direção. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, agora dá pra ver. O bicho tá bem machucadão, mano. O que é isso? Vai aparecer um ultra rápido ali do nada, ali, botando a cabeça. Vixe, os acros desistiram da briga? Será que eles desistiram? Será que eles estão brigando ainda? Acho que eles estão querendo desistir, hein? Devem estar nas últimas já, mano. O que é aquilo ali embaixo ali, mano, hein? É uma alçada? Ah, é uma alçada. Tem uma alçadinha ali. Opa, volta! O que é isso? Sai daí, pequenininho. Tá doido? Sai no meio de briga de gente grande, cara. Ó, tem um aqui na mureta, mano. Eu vou tentar subir também. Aqui esse machucadão fica mais protegido e dá pra assistir bacana. Ó, subimos pra cá. Vamos ver se agora deu. Opa, deu. Beleza, mano, ó. Agora dá pra ver bacana, hein? O bicho tá aqui, senta a bolacha no outro ali. Sai daí, Uta, rápido! Meu Deus, morreu! Morreu, morreu, morreu! Ui! Você quer acertar a gente? Ó! Matou o Uta! Que isso, mano? O bicho matou o Uta que não tinha nada a ver com a briga, mano. Como assim, cara? Vacilão esse camarão aí, vacilão, mano. Agora ele tá perto dos outros outros. Ele matou nosso parente. Fato de absurdo. A briga era com o Zaque. Se ele matou o bicho, tinha nada a ver. Os outros estão ameaçando ele agora ali, ó. Ó, bora pra lá. Bora pra lá, assistir pro lado dali. O camarão tá tão desesperado, tá matando até que não tem nada a ver com a situação, mano. Agora mesmo que eu tô torcendo pro Zaque os vencerem. Pra ele largar de ser doido. Eu só espero que o Acro não morra ali. Ó, meu Deus do céu, tá todo mundo comendo. O tá que morreu. Olha o tanto lá, ó. Só fominha, mano. Não dispensa nem o próprio parente. Eu volto por aqui. Opa. Pode ficar tranquilo, mano. A gente não quer nada com vocês, não. Pode caçar ele. A gente quer mais é que o camarão faleça. Matou. Matou o Acro, ó. Ah, mano. O Acro faleceu, cara. O Acro faleceu. Ó, o outro passou ali. Sai daí, Tony, que esse camarão é essa. Ó, o Acro aqui, ó. Todo caído. Ó, a gente vai ameaçar. Vamos ameaçar pra tomar a carcaça. Vai. 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 Sai. Sai. Sai da carcaça. Sai. O bicho não tá desistindo, não. Cadê o outro? Ó. Vou ameaçar ele aqui. Vou ameaçar. Pronto. Ameaça. Ameaça. Quem já tá ameaçando de volta? Ah, mano. Eu pensei que ele ia desistir. Ué, tá todo mundo... Eu tô ameaçando ou estão... Eu não sei se isso é ameaça, se isso é resistência, mano. Eu realmente não sei. Oi, tá tentando morder o outro ali, ó. Ai, não desistiu. Oi, ai, caramba. Tá dando muito leio. Não dá nem pra enxergar o que tá acontecendo. Tá tentando morder a gente, mano. Ó como é que ele tá rodando, cara. Tu é louco, hein? Olha isso, ó. Se eu fosse grudar nele, olha o que ia acontecer comigo. Deixa pra lá, mano. Deixa pra lá. Deixa esse cara com a carcaça deles. E o lag tá muito monstro. Eu não vou entrar no meio dessa Beyblade ali, não. Tá maluco? Bora sair daqui e procurar outra coisa pra caçar. Doze segundos depois... Ih, mano. Ó, 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 ó. Tá chegando o Rex agora aqui, mano. Três Rex adultos. Pessoal, não sei se vocês estão os três juntos, mas vocês estão indo lá pra carcaça do Rack. Vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha pra ver o que tá acontecendo ali. Aí eu tô passando direto. Ó, tá mandando amizade. Mandou amizade de novo, mano. Tá mandando amizade pra quem? Pro Rex? Eu acho que é, hein? Mandando amizade pro Rex. Eu acho que os Rex não estão todos unidos, não, mano. Deve ser um sozinho e o outro é uma dupla. Ele tá correndo com medo aqui, ó. Ele tá correndo com medo da dupla lá. Corre mesmo. Corre mesmo que esses caras não têm coração, não. Eles vão querer te caçar, maluco. Sai fora daí. O que é isso? O canal tá tentando morder os bichos? Como assim, mano? Tá tentando morder o cara ali, ó. Ó. Ai, ai. Ai. Opa, opa, opa. Ah, não. Ele corre muito. Ele corre muito. Tentei morder, mas não deu não, mano. Descorre demais. Ó, tem um que tá indo caçar, mano. Eu vou ajudar ele. Vou ajudar. Ô, ô, ô. O que é isso? Ele foi acertado ou não? Eu acho que não acertou não. Ele tá grudado. O que é isso, mano? Tá muito teleportante. Tá muito lag, mano. Olha isso. Não dá nem pra saber o que tá acontecendo. Mas parece que ele tá conseguindo morder, né? Então pra ele tá dando certo ali o negócio. É porque não dá pra brigar desse jeito, não. Viu esse teleportando feito doido. Ixi, vai ter briga entre os zackros e os rex agora. Ah, essa eu quero ver, mano. Ô, vixe, o que ele tá dando morder? Ô. Meu Deus, o cara não matou o Uta. Tá vendo? Deve ter assaltado ele ali na hora do lag. E tá indo embora. Tá vazando fora ali. Não quer nem saber do Uta, não. Matou e abandonou, mano. O que é isso? Estamos na amizade? Ô, o Uta ameaçando. O zackro não quer saber de amizade, não, mano. Os zackros estão querendo a briga. E olha que eles estão machucados. Ó, a gente pra cima. Ô, meu Deus. Ô, rapaz. Se tivesse acertado, já era, mano. Se tivesse acertado, ele grudou. Grudou, não. Esses rex parece que são pequenininhos. Meu Deus, eles são muito pequenininhos perto dos zackros, mano. Ó o tamaninho deles. Acho que não estão completamente adultos, não. Estão crescendo ainda. O zackro dá dois rex desses, mano. Será que os rex estão completamente adultos? Ó, ó, ó. Passando aqui, ó. Passando aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai que tu pega, vai que tu pega. Não, não. Não, ele tá de costa. Xeribra de frente, mano. Xeribra de frente, o rex só pra cima, ele consegue pegar ele. E pior que o rex for acertado, ó. O rex tá sangrando, mano. Ih, rexzinho. Se tu continua assim, não vai dar bom pra ti, mano. Ô, ele lá vim, lá vim. Deu mais uma. Deu mais uma. Mais outra. Mais outra. Ih, tá ficando machucado. Tá ficando machucado, bicho. Mano, o acrocaçado vai conseguir caçar o rex se ele continuar assim, mano. O rex tá aqui, ó, mano. Só levando dano de sangramento. Ô, ele grudou de novo. Enquanto eu tava distraído aqui, o bicho grudou nele. Agora o rex parece que tá sendo esperto, mano. Ele tá indo lá pro... Olha ali, ó. Ali não tem como não. Foi ali que o rex ficou protegido da gente. Opa, opa. Sai daqui, mano. Não é pra cá não. Que eu tô só assim. Depois que os záculos ameaçaram a gente, eu tô naquela. Ah, ali tá de boa. O rex não morre mais não, mano. É só ficar tranquilo, esperar o sangramento passar. E depois se recuperar. Acabou a brinca. O bicho vai ficar só ali parado e os dois circulando sem poder fazer nada. Reis dias depois... Calma, galera. Tá caçando o Carnotauro aqui, mano. Ó, tá todo mundo indo nele. Vou dar uma mordida, mano. Ele tá sangrando bastante, então provavelmente ele vai cair pro sangramento. Não vale nem pra morder ele mais não, mano. Ui, Paulo, não. Ele tá sangrando ainda. Tá sangrando ainda, beleza. Dá pra gente ficar aqui na cola dele, mano. Até ele falecer. Ele tá indo lá pra doca, mano. Ele tá indo pra nossa casa. É louco, é louco. O bicho corre muito. Ele tá muito longe. Já fala, meu Deus. Ah, não. Ele vai matar o filhote. Ah, não. É o Carnotauro pequeno. Tem um Carnotauro filhote ali arrotando, ó. Arrotando ali. Ó, opa. Pulei por cima. Beleza, mano. Agora vai pra costa. Ó, o Jobim tá indo. Então eu não vou poder ir, mano. Senão a gente se morde. Ó o Carninho correndo ali. Ó, o Jobim. Deixa eu dar uma mordida também, cara. O Jobim morde muito. É bom que você tá mordendo os bichos. Ó, bora por aqui pela direitinha, mano. Ele tá que fala ali, ó, mano. Eu acho que ele tá querendo desistir da briga. E é um Carnotauro adultão. Eu pensei que ele não tava completamente adulto, mas o bicho tá gigante, mano. Tanto é que ele consegue correr bastante. Ó, ele tá ameaçando alguma coisa pra cá. Será que é a gente? Mano, a gente só não pode perder a entrevista. Ó, engatou, engatou. Ai, ai, ai. Ai, ai, eu engatei. Eu que engatei, mano. Eu pensei que ele tinha engatado, mas eu que engatei. Ó o Jobim logo mordendo, mano. Cadê o bicho? Ó, tá pra cá. Mano, se ele ficar no meio das árvores é pior pra ele. Muito pior pra ele, mano. Ó, vou dar a volta por aqui. Beleza. Ó, ele vai tentar morder... Ó, 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 ó. Tentou morder o Jobim. Ai, 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 ai. Ó, 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 ó. Oi, mano. Meu Deus, eu não consigo morder o bicho. Ele é muito ligeiro, cara. Quando eu vou aproximando, o bicho já tá aqui de novo. Tá pedindo socorro. O que que é isso? O Jobim faleceu? Não, o Jobim tá vivo, mano. Pensei que o Jobim tinha falecido e por isso que ele tava gritando socorro ali. Ó, 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 ó. Esquivei. Beleza. Acho que a extremação dele tá acabando, hein? Que ele tá começando a pedir socorro. E mordido, eu acho que não acertei nenhuma, mano. Porque quando eu vou me aproximando pra morder, o bicho já se apasta de novo. Oi, não, 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 não. Ele vai matar o carinho. Sacaninha, sacaninha. Ele vai te matar, mano. Sai daí. Opa, ele vai virar em mim. Vai virar, vai virar. Ó, ele vai vir, ele vai vir. Deixa eu vir por aqui, ó. Pronto. Ó, ó, ó. Ó, ó. Consegui passar sem ele morder. Beleza. Mordi, 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 mordi bastante. Mordi, mordi muito. Mordi, engatou na, engatou, ai, engatou na árvore. Se lascou, mano. Olha, deu um monte de mordida nele. Toma, toma, toma. Ai, agora corre. Corre. Agora ele tá sangrando muito. Uh, tá sangrando pra caramba, mano. Tá sangrando pra caramba. Ah, 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 ah. Ai, ele vai virar pra mim, mano. Olha, ele vindo de frente, ó. Acho que esse emelho acabou, hein? Cadê o resto do grupo que não vem ajudar, mano? O grupo ficou todo pra trás. Eu não sei se vocês estão sangrando. Ah, não, chegou um aqui, ó. Finalmente chegou alguém pra me ajudar. Beleza, ele tá sangrando pra caramba e a gente tá de boa. O que que é isso? Tá pedindo socorro? Ó, tá ficando de bote lá, mano. Tá, beleza. Vou ficar recuperando minha histamina. Ó o carninho aqui se escondendo, coitado. Se esconde mesmo, carninho. Se esconde aí, senão o bicho vai me te morder. Vai vir em mim, vai vir em mim. Ó, ó. Passei. Pronto. Vamos pra trás. Ó, morreu. Matamos o canotaurão, mano. Ó, ó o pequenininho comemorando também. O canotaurão tá no pequenininho comemorando. Sai pra lá, cara. Tá louco? Daqui a pouco os outros demoram ele. Olha só, mano. A cacaçã do idiota rápido que a gente conseguiu pra comer. Agora sim a família enche o bicho. É doido, né? Bora comer lá no aqui. Dá uma mordidinha na costela que eu tô com muita fome já, mano. Aí, beleza. Tá enchendo bacana. O resto da família tá lá na pedra do ultra. Provavelmente tá recuperando a estamina. Mas conseguiu sinalizar, mano. Tá vendo como é importante não desistir da caçada? Pronto. Tá bom. Tá bom. Não bom comer muito não pra poder deixar pros outros, mano. Senão os outros vão ficar com fome. Agora eu vou deitar aqui do ladinho dela pra recuperar a nossa estamina. E poder fugir qualquer coisinha se aparecer um dinossauro terrível por aqui querendo nossa carcaça. Mano, ele quase que foi nesse branquinho mordei ele. Quase. Ele foi dobrando ali pra ir na direção. Aí faleceu pro sentimento. Já é. Ó, cambada, a família já chegou toda aqui, mano. Nós recuperamos nossa estamina. Ó, outro pulando aqui, ó. Até o filhotinho chegou também, ó. Filhotinho, ó. Esse filhotinho aqui é o filhote mais bonito do mundo, mano. Ó, pensa no bicho bonito. Ó a cara dele. Tá comendo, ó. É pequenininho, mas tem um bucho que é um poço, meu irmão. Pronto. Cambada, a família tá reunida. Tem comida pra caramba. Tem alguns que tão pra ali ainda. Eu não sei o que eles tão vendo, mano. Mas eles tão bem ocupados e ainda não vieram comer. Então, cambada, a gente vai ficar aqui com a nossa família, mano. Reunidos. Esperar o filhotinho crescer também, poder ajudar a gente nas caçadas. Cadê o Jobim, mano? Eu acho que... Ô, o cara não acertou o Jobim naquela hora. Por isso que ele saiu. Por isso que a gente tinha acabado a estamina dele, mas ele levou pra uma dentada na costela, meu irmão. Ainda bem que a gente já estermina pra seguir o bicho e ele não fugir da morte. Esse bicho safado que eu vou dar uma mordida nele. Então, cambada, vou ficando aqui com a nossa família de Utahaptos, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, dá uma mordida nesse like. Comenta o que achou. Se não for, esqueça de se inscrever pra mais vídeos com o Dinossauro. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! Legenda Adriana Zanotto